O cardeal Dom Odilo Scherer comunicou a renúncia ao comando da Arquidiocese de São Paulo. A pedido do Papa Francisco, ele ficará mais dois anos no cargo. No mês passado, Dom Odilo completou 75 anos. De acordo com as regras da Igreja Católica, essa é a idade limite para a função. Uma carta-renúncia foi enviada ao Papa Francisco, que pediu a permanência dele até o final de 2026. Nomeado em 2007, Dom Odilo é arcebispo há 17 anos. Nascido em Serro Largo, no Rio Grande do Sul, foi ordenado padre há quase meio século. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.